Uma das coisas mais interessantes no estudo da economia, talvez seja a parte do estudo da estratégia empresarial. A estratégia empresarial pode envolver várias dimensões de um produto, seu preço, sua quantidade e a sua qualidade. Essas três características podem ser manipuladas, dependendo da estrutura de mercado no qual o empresário está inserido, de forma a maximizar os lucros. Olá, meu nome é Claudio Chiquida e essa é mais uma videoaula do nosso curso, Economia Política dos Chibis. Isso mesmo. E aí eu vou já me adiantar e dizer que em um determinado trecho do livro, página 123, está aqui na minha anotação, eu tenho um trecho muito interessante para a aula de hoje. O que acontece então é que Adolfa Izen, como empresário, teve a ideia muito interessante de diversificar o seu portfólio de quadrinhos. Como é que ele faz isso? Ele propõe quadrinhosar algumas obras da literatura. Então, alguns autores acham isso interessante, outros não. Bom, vamos pegar o caso, vamos pegar aqui o caso do Jorge Amado, que é um dos autores que topa o acordo do Aizem. Então, eu vou ler um trecho, né, então abre aspas, O Jorge Amado, conteiou até mesmo seu editor, José Olímpio, que achou muito perigosas as adaptações dos livros, né, porque desestimulariam a compra dos livros. Mas havia um apelo irresistível dos chibis sobre os escritores, vendas elevadas. Enquanto a tiragem de 3 mil exemplares de um livro poderia levar até 3 anos para se esgotar, a edição em quadrinhos quase sempre passava dos 70 mil em uma quinzena, embora os autores não tivessem direito a 10% das vendas, como acontecia com os livros, uma vez que a Aizem pagava um valor fixo. Está vendo como é que é a história? Nós temos dois tipos de estrutura de pagamento por autor, por parte da editora. Quando é com um livro, os autores preferem ganhar um percentual sobre as vendas. Isso faz todo sentido. Quando é com quadrinhos, no entanto, eles preferem receber um valor fixo. Isso é um exercício muito comum em livros de microeconomia, que é um exercício do poder de monopólio de uma editora na venda de um livro. Bom, o exercício é muito simples. Você mostra o seguinte, Se você, escritor, puder escolher entre dois arranjos contratuais, o primeiro deles, no qual você recebe um valor fixo, e o segundo deles, no qual você recebe um valor percentual do lucro, você vai preferir o segundo caso. Inclusive, o preço deve ser mais baixo, isso é melhor para o mercado consumidor, e você ganha um pouco mais. Do que você ganharia no outro caso. Ok. Agora, o exercício, no caso aqui, tem uma pequena peculiaridade. Que é, no caso dos quadrinhos, quando a isenha, quadriliza, obra e vende, ele vende no mesmo período uma quantidade imensamente maior. Vamos repetir os números aqui. No caso de livro, três mil exemplares de um livro pode levar até três anos para se esgotar. quadrinho, setenta mil, setenta mil para três mil. E setenta mil em uma quinzena. Nós não estamos falando de três anos, não. Não vou nem fazer a conta. Então, a quantidade é imensamente maior. E aí, nesse caso, pode valer a pena para o autor receber um valor fixo, sim, porque a quantidade é tão grande que compensa. Então, esse exemplo do livro do Aizen, é a parte, talvez, menos política da economia política do Gbis, e mais só a economia. E aí, a gente tem um exercício muito, muito interessante. Que é uma variante do exercício de livro-texto. Aqui no livro-texto, geralmente, o exercício é só mostrar para um aluno que o arranjo de divisão percentual é mais interessante. Mas aqui a gente tem uma opção muito interessante, que foi criada pelo Aizen, que é o produto ligeiramente modificado do livro, que é a quadrilização do livro. O livro em quadrinhos. E aí, por questões de custo, por exemplo, é muito mais barato vender o quadrinho, ele consegue vender uma quantidade muito maior, tão grande, tão grande, que o autor acaba ganhando muito mais no acordo, mesmo que seja, desculpa, no acordo de receber um valor fixo, do que no valor percentual. E aí, para o autor, sempre tem a opção de ter as duas, os dois produtos à venda, o quadrinho, e o livro, só o livro, para ele é muito mais lucrativo. lucrativo. Se ele for um homem racional, se ele seguir a perspectiva de maximizar a satisfação dele, dadas as restrições, nesse caso, e ele como produtor também, porque ele produz livro, ele está estendendo o seu conjunto orçamentário, porque está ganhando com dois produtos agora, o que permite a ele maximizar a satisfação, a felicidade dele, muito mais, em um nível muito mais alto. E esse exemplo nosso aqui é o João Jamado, famoso comunista, autodeclarado comunista, que é que se comporta exatamente igual a um homo econômico de livro-texto de microeconomia. Parece uma ironia, de fato o é, mas é a verdade. Os fatos contra o pensamento. O wishful thinking perde das ações dos indivíduos. Engraçado, interessante, e essa foi mais uma aula do mini curso de economia política do Gibis. O foco foi monopólio e estratégia empresarial, e claro, eu espero que vocês tenham gostado e que você volte para a próxima aula. Ok? Não tem nível de caso, não tem nada sobre monopólio, para você estudar, mas pensa nisso que eu falei hoje. Tá? Até mais, tchau.